Apoio as memórias E você ouve a mesma canção que eu Eu só queria uma música Pra acabar com o silêncio que ficou entre nós dois Eu só queria uma música Eu sempre me lembro daquele verão Final de novembro e você ainda não sabia se gostava de mim O céu estrelado, uma noite normal Um beijo roubado, te dizendo tchau E você ouve a mesma canção que eu Eu só queria uma música Pra lembrar daquele dia que marcou para nós dois Eu só queria uma música Eu só queria uma música Uma música Eu só queria uma música Pra dizer tudo o que eu quero Sem arrepender De roubar a nós dois Até faria uma música Pra você e ninguém mais Pra gente viver e vou Acho que eu fiz uma música Pra você Apago as memórias Que não vou dar Pra você Acho que eu fiz uma música Só pra você Tchau 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 Tchau